Criminosos metralharam a casa do ex-secretário de cultura de Nilópolis e diretor de eventos da escola de samba Beija-Flor. As informações com a Daniela Correia. Não tenho dúvida de que isso aí parte de uma ação motivada pela campanha política do momento. Os criminosos passaram aqui pela rua José Braz e efetuaram pelo menos 12 disparos com uma pistola calibre 45. Os tiros atingiram, olha só, o portão da casa e aqui dentro na garagem atingiram também o carro da família. A gente vê no vidro vários disparos e além disso a janela da casa da vítima. Eu fiquei achando que eles poderiam invadir a minha casa também, mas da forma com que eles atiraram na direção que foi, foi pra mim acertar mesmo. Para tentar se proteger, Antônio e um amigo dele vieram engateando até os fundos da casa, subiram esta escada e pularam para o terreno do vizinho. Bastante machucada e com o corpo cheio de arranhões por causa da queda, ele conta que ficou muito nervoso quando ouviu o barulho dos tiros. Eu fiquei apavorado porque eu fiquei com medo de não só me machucarem, mas de um menino que estava aqui comigo, que é filho do meu vizinho, que pudesse levar um tiro. O assessor e ex-secretário de Cultura de Ninópolis pediu exoneração do cargo em julho deste ano. E segundo ele, desde que começou a trabalhar para um outro político, vem recebendo constantes ameaças. Um mês e meio atrás eu recebi um telefonema aqui no telefone fixo da minha casa, onde uma pessoa que era voz de homem dizia que eles iam encher minha boca de tiro por eu estar falando no microfone do caminhão de som da campanha. Assustado com a violência, Antônio Carlos pensa em deixar a casa. Em julho do ano passado, ele foi assaltado por seis bandidos na mesma residência. A minha ideia é que eu não posso ficar mais aqui, eu passo a ser mais um refém. Eu tenho que arrumar um outro canto para morar onde eu tenho o mínimo de segurança. Eu tenho que arrumar um outro canto para morar onde eu tenho o mínimo de segurança.